O que é a Palavra de Deus? Estamos juntos! Segunda-feira, 18 de janeiro, consequências previstas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus havia dito pelo profeta Isaías que a terra de Israel seria devastada. Nós vimos ontem que foi realmente, glátis pelo exército, começou a conquista daquelas terras e Salmanazé V acabou de varrer Israel do mapa. A Bíblia diz que a terra seria totalmente devastada e usam a figura de linguagem, trarei as abelhas, trarei as moscas, farei com que cresçam espinheiros e abróleos sobre toda a terra. Ou seja, seria totalmente devastada. Era uma boa notícia para Acás, porque Acás estava no sul de Judá, quer dizer, estava no sul, na terra de Judá, justamente a terra que Israel queria conquistar junto com a Síria. Ou seja, Deus havia dito para Acás, fique tranquilo, a terra de Israel será totalmente devastada e você será livrado. Porém, o que ele fez? Acás, aliança com Tiglath-Pelézer. Isso tornou-se uma amargura de alma para aquele homem. Ou seja, a segurança que ele buscava haveria de ser o pior dos seus perigos. A Bíblia diz que a ameaça de Tiglath-Pelézer, a Acás ou ao reino de Judá, era muito mais forte do que aquela coligação entre o rei, o rei do norte e o rei da Síria. Coisa terrível, né? Escute o que Ellen White diz, olha só. Convite sobre convite foi enviado ao rebelde de Israel para que retornasse a submissão a Jeová. As súplicas dos profetas eram cheias de amor e quando as apresentavam diante do povo, exortando fervorosamente ao arrependimento e à reforma, suas palavras produziam fruto para a glória de Deus. As vozes proféticas foram levantadas para chamar o povo de Israel, o povo rebelde, de volta à adoração a Deus. Mas eles se recusaram muitas e muitas vezes até que o inevitável aconteceu. Ou seja, eles foram banidos do mapa. Israel deixou de ser uma nação por conta da sua desconfiança. Isso por um lado, mas por outro lado, Judá, Acás, não estava em melhor condição. Ele achou que a sua aliança com Tiglath-Pelézer o salvaria. Mas como que ele pôde ser tão ingênuo a acreditar que Tiglath-Pelézer, conquistando o reino do norte, não haveria nele a missão de conquistar também as terras de Judá? A ameaça de Tiglath-Pelézer ao império judaico era muito mais forte do que a ameaça composta por aquela aliança militar entre os reis de Israel e o da Síria. E acabou, amigos, por cumprindo a palavra de Deus. Quando, infelizmente, ele confiando em Tiglath-Pelézer, esse se tornou seu pior inimigo. Escute o que a Bíblia diz lá em Salmos 118, versículo 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Acás criou uma armadilha para si próprio quando ele confiou no poder militar da Síria para defendê-lo daquela colongação dos reis do norte com o rei da Síria. Mas isso foi, de fato, para ele um mal terrível. Veja o que diz Seguruna Crônicas, capítulo 28, versículo 20, em diante. Veio a ele Tiglath-Pelézer, rei da Síria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Porque Acás tomou o despojo da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não o ajudou. Ele tentou, de todas as formas, comprar a segurança, comprar a lealdade de Tiglath-Pelézer, mas isso não o ajudou. E como se não bastasse, aquele homem construiu um altar em oposição ao altar do Senhor e começou a sacrificar aos deuses estranhos, afastando-se das mãos de Deus, tentando se salvar daquela grande ameaça que estava ao seu redor, que era Tiglath-Pelézer. Fez aliança com o inimigo, agora o inimigo se levanta contra ele. É como você criar uma cobra dentro de casa e num dado momento ela se levanta contra você e te pica. Foi o que aconteceu com aquele pobre e desamparado rei Acás, justamente por conta da sua falta de fé e falta de lealdade para com o Deus de Israel. Meu amigo, minha amiga, Deus está nos chamando a confiar única e exclusivamente no seu poder, em seu braço todo poderoso estendido para nos ajudar. Confiar em qualquer outra coisa é desagradar o Deus do universo, é desagradar o Deus todo poderoso. Eu não sei o problema que você está vivendo, seja lá qual for, confie nesse Deus, porque Ele conhece tudo a seu respeito. Diz a Bíblia que até as nossas lágrimas estão escritas nos livros de Deus. Isso, consequentemente, nos dá a certeza de que Deus está atento a cada uma das circunstâncias da nossa vida. Seja Ele problema na ordem emocional, seja Ele na ordem física, saúde e enfermidades, seja Ele na ordem espiritual. Se confiarmos em Deus e o buscarmos com todo o nosso coração, haveremos de ser abençoados por Deus. Pois é isso que eu vejo nas palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, versículo 18, que diz o seguinte, Confiar nas coisas que não se vê, ou seja, Deus não pode ser visto, mas confie. Essa confiança há de nos livrar de qualquer perigo e qualquer problema. Deus espera que nós exerçamos fé para recebermos dEle a sua ajuda no tempo sobre modo oportuno. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, ainda que os problemas se avolumam, nos ajude a confiar somente no Senhor e no Seu braço poderoso. Nos abençoe, ó Pai, para que possamos transmitir ao mundo uma confiança inabalável na Sua ação em nossa vida e no Seu controle sobre nossa vida. Pedimos humildemente que nos tornem mais fortes na fé, que aumente a nossa fé e nos ajude a ter um relacionamento mais íntimo contigo. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém! 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 Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém!